Cara, mas assim, nem sem preceito Que é ficar entre 5 e 6 horas, né? Paola, que namorada linda aí Que isso? Bom dia, Charles Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo Ai, o barulho, né? Não, não foi um carro de culpa, né? Já tem frente, né? Desengrasas, né? Gente, uma pergunta Pra eu ficar exercício físico Vai me deixar acordada ou vai me deixar tudo? Bom dia Foi mal, irmão Mas me apaixonou É verdade, meu olho é grande Tô atrás de ninguém, não Tô atrás de ninguém, não Eu quero é pagar minha escola Eu vou te dar nem rir depois Pra ficar cansada Ah, então eu tô fora então Eu vou ficar aqui adentão Ah, graças! Boa noite Boa noite É verdade, Thiago Um bom ponto de vista Tem que ser muito grande, gente Bom dia, Thiago Bom dia, Thiago Bom dia, Thiago Obrigada, Master E aí E aí E aí E aí E aí Você sai por um domingo Você tem ninguém Rafael, eu não saio, cara É tipo, eu trabalho em casa então Eu só saio mesmo quando tem que fazer aula Você é do Paquistão? Isso é o nome dele É isso que eu faço, não? Para explicar Não falo espanhol, Alex Eu entendo, excelente Estou precisando de uma água Para aprender isso Ficar tão simples Ficar soltando Não dá nem negócio Então A gente se vira para falar com as pessoas Vim lá, hein? Né, gente? Estou ensinando o que aprende com minha professora Pauline É um ensinando É um ensinando que tem que ser Eu não sei de casa Eu não sei de casa Eu também não sei de casa Eu nem gosto daqui Aqui tem algo que me interessa Bom dia, Victor Sim, sou uma sulana Obrigado Obrigado, King Obrigado, Sim Obrigado, King Muito bom Sério? Eu tô precisando de um país que tem, porque o Brasil não tem quase um ano. Não, filha, eu sou muçulmana. Obrigada. Miami. E aí gente, eu gosto muito de cinema, porém faz tempo nem que dizem coisa boa no cinema, só sai filme muito ruim, foi a época em que tinha filme bom né, antigamente tinha tanto filme bom, agora não tem quase nada. Ah, eu não gosto, filha, 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 eu gosto de filme de... Eu disse que no Brasil tem poucos muçulmanos. Ah, tem que ir, filha. Com certeza. Com certeza. A gente fica com o hijab. E aí, eu não sei o que fica no dos problemas, eu nunca vi esse filme, esse space, vou em dia. Muito obrigada, a mente era de ver como eu sei, muito obrigada com a mente era de comigo, às vezes a lá a gente fica vazio. A minha última vez eu tô tendo tempo pra nada, cara. Bem pequenininho. Que sustentável. Bom, quem é fiel a Deus é fiel, né, hein, Cris? Eu não posso dizer que puxou. Vai escrever quem é pra vocês. Não, gente. Meu Instagram social é onde a gente vê eles. A gente tem que escrever se falar em inglês. E aí, eu tô escrevendo. Eu tô escrevendo. Não é espetacular. Mas a voz escurei pra dormir em paz. As ideias. Com certeza, Thiago. Bom dia, Daisy. Então, é o que eu disse pra vocês. Eu não posso medir o caráter de ninguém baseado na religião. Eu não posso medir o caráter de ninguém baseado na religião. Eu não posso medir o caráter de ninguém baseado na religião. Mas tem que se te engança. Você viu. Dê-dê. Um plano adjunto na religião. Tchau.